Os Faróis Os Faróis Retomando o pensamento num instante Torno ser o mesmo amante e volto a ter carinhos teus Arriscando-me de novo em teus perigos Certo dos perigos meus A parede contornada de espelhos refletindo todo o amor Nossas roupas desprezadas como nós amarrotadas sem tudor Deixo gotas de orvalho na paisagem do teu corpo outra vez O silêncio me envenena, o cansaço entra em cena quase às seis Meus olhos seguem te notando Na nudez insinuando que outra noite assim virá Me fiz nos braços teus um louco Mas também deixei um pouco do que pude em te deixar Nossa calma pela noite enfraquecida Vou levando na partida marcas do desejo teu Na certeza que marquei em tua vida Volto pro caminho meu Sob a luz do sol na estrada Pela faixa pontilhada Volto a ver